O ministro do Desporto já está no Cairo para assistir o jogo da final. Carlos Monteiro garante que estaremos à altura do desafio e está confiante na vitória do Combinado Nacional. Estamos aqui em representação do governo, aqui na cidade do Cairo, onde amanhã Cabo Verde fará história participando na sua primeira final numa homenageada coletiva, neste caso o handball. O governo tem estado desde a primeira hora ao lado da seleção de handball, como temos estado ao lado das outras seleções, na preparação para este Campeonato da África, desde o período de estágio em março, abril, e agora também criando as condições para que pudessem estar aqui nas melhores condições possíveis, disputando o Campeonato da África e ainda bem com um grande resultado. Amanhã será um dia histórico, a primeira presença na final, como disse, e temos todo o país, toda a nação, nas costas da nossa seleção nacional masculina de handball para tentarmos chegar ao título, sabendo que seremos muito competitivos amanhã, estaremos à altura do desafio e esperemos sair daqui para votar.